Oi gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E hoje, vídeozinho aqui de bromélias, tá certo gente? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas duas únicas de bromélias que eu tenho aqui no meu jardim por enquanto, tá certo? Ainda não pude adquirir outras, tá? Principalmente por questão do preço Porque essas bromélias que vêm de fora de floricultura aqui costumam ser bem salgadas Então ainda não pude adquirir outras espécies para abrilhantar ainda mais o jardim, tá certo? Mas as duas que eu tenho aqui estão fabulosas, tá certo gente? Então hoje, vem aqui comigo ver essas plantas muito bonitas, tá? Eu vou contar pra vocês um pouquinho quando eu adquirir, tá? Pelo menos assim, o que eu tenho na minha cabeça, tá? Que não é muito boa, tá? Minha memória Mas eu vou contar assim um pouquinho da história dessa planta, tá? Como eu tô cultivando ela, mais ou menos, tá? Eu espero muito que vocês gostem e que possam tirar aí algum aprendizado, tá ok? Então, bora lá começar, tá certo? Eu vou começar com a maior delas, tá? Que é a minha, essa bromélia aqui Eu não sei o nome científico, o nome correto dela Eu já pesquisei, então eu não lembro mais, né? Pra variar Olha só Essa daqui eu comprei no ano passado Eu acredito que foi em meados de setembro ou outubro Tá certo? Olha só Ela tem dois filhotes Eu vou aqui girar pra mostrar pra vocês desse lado, olha só São duas plantas Eu comprei ela assim Com duas plantas, tá? Eram menores, olha só Ela era desse tamanho aqui, dessa folha, pra baixo Ela era bem pequenininha, os brotinhos, tá? Eram mais fininhas, os brotinhos e tudo mais Ela desenvolveu aqui tudo isso no meu jardim Aí quase chegamos aí a um ano, né? De cultivo, aproximadamente Tem o quê? Uns oito meses, né? Sete Então, ela desenvolveu muito bem aqui no meu jardim Essa daqui é a planta matriz, tá? Dessa bromélia, olha só Essa aqui era a cabeça primeira, né? Que veio da produção Que estava com a flor bem bonita Essa aqui é a da uma flor cor de rosa Bem grande Eu achei, assim, fabulosa a flor dela Eu fui muito pela flor Ela é muito fabulosa a flor dessa planta E aí, estava aqui essa cabeça E já tinha essas duas mudinhas, só que pequenininhas E aí, eu coloquei ela dentro desse vaso Um vasinho rosinha creme, né? Muito bonito Que eu também comprei no ano passado Essa daqui, gente Eu plantei ela num substrato pronto pra bromélia, tá? Porque era a minha primeira bromélia Eu não tinha cultivado nenhuma antes Na verdade, eu já tive uma antes, né? Mas é uma mais rústica Que eu plantei no chão E em vaso, eu nunca tive nenhuma E aí, então Eu resolvi comprar um pronto, né? Já que eu consegui encontrar E que deu super certo E a planta está aqui bem bonita Tá ok? Vamos girar aqui de novo a planta, tá? Ela está com Também com uma terra aqui do jardim Que eu coloquei por cima Não é bem terra É folha, tá? Folha é composta Que eu já ouvi falar aqui Ela gosta desse tipo de matéria orgânica, né? Que vai depositando no solo No seu ambiente natural E ela não reclamou, tá, gente? Ela está super bem Com essa matéria orgânica Que também aproveita e já cobre Um pouco mais o substrato Que eu comprei, né? O substrato pronto Já fica uma camada protetora E, inclusive, acaba que eu não rego Com mais tanta frequência, tá? É uma planta que não dá trabalho Mas, assim, eu fico muito atento Em relação à rega dela Porque eu não quero matá-la afogada Então, assim Eu rego, depois boto o dedo na terra Ver se está seca, esturricada Quando não está Deixo ela quietinha Tá certo? A gente prefira, assim, matar De certo modo a planta seca Do que afogada, tá? Mas, até agora, nenhum problema Eu molho ela quando está bem seca mesmo E fica aqui na sombra, tá, gente? Fica aqui embaixo da minha tela de sombrite, tá? Na sombra aqui, perto da parede Então, ela fica bem sombreada E estou, assim, ansioso para ver A linda flor rosa que essa planta Vai me dar futuramente Então, a primeira é essa bonitona aqui, gente Ela tem um tom muito lindo De verde com branco Ela, assim, me encantou muito também Pela coloração da folha A outra que eu também tenho É essa bonitona aqui Olha só É uma bromélia tilânsia Essa aqui eu sei o nome Tá certo? Ela está no suporte pendurado Ela está plantada num coco Assim que eu pensei em comprar uma mudinha dessa Eu já foquei, né? Que eu queria plantar uma no coco E deu super certo Olha só Ela está bem bonita Bem verdinha Ela está com... Quatro mudas Ela está bem cheinha aqui no coco Ela tem quatro mudas A primeira muda dela está bem aqui Está bem escondidinha A que veio do garden Ela veio com, acho que, uma muda E dois brotinhos No caule Infelizmente, quando eu comprei essa planta Ela estava com flor Mas, quando eu trouxe ela para casa No transporte Ela quebrou a floração Então, eu não pude É... Acompanhar, né? Vislumbrar a floração aqui no meu jardim Fiquei muito triste na época Quando eu cheguei aqui Vi a florzinha quebrada Né? Então, eu não tive muito prazer De vê-la florescendo aqui no meu jardim Mas, né? Tá aqui muitos brotos agora E espero que logo, logo Ela possa me presentear Com muitas flores É... Como vocês podem ver, né? Ela está plantada no coco Eu... Ela está na cavidade do coco E o que eu plantei Com o substrato que já tinha Que era um pó de coco Então, eu plantei no substrato que já tinha E vou regando também Quando eu rego as orquídeas, né? Que eu sei que está bem seco O coco já está... Ele absorve também a água Então, eu rego quando eu rego as orquídeas E, por enquanto, está dando super certo, tá gente? Também não dá trabalho Ela está bem bonita Bem verdinha, né? Então, está funcionando esse método aí Que eu estou utilizando É... Eu estou adubando essa orquídea Essa orquídea não Essa bromélia com adubo de orquídea, tá? Vou pegar aqui A embalagem Olha só Eu estou usando esse adubo de orquídea Em spray E quando eu adubo as orquídeas Eu também passo nela, tá? Eu fiz assim esse teste Para ver se poderia dar certo Nessa planta E desenvolver ou não E, aparentemente, deu certo, tá gente? Então, se você tiver interesse Ó, adubo de orquídea Também funciona com ela, tá? Eu venho, adubo as orquídeas também E dou alguns jatinhos de spray Nela também Que dá bem legal Tá, gente? Então, é isso Essas são as minhas duas bromélias Que eu tenho aqui no meu jardim Tá? Eu pretendo adquirir outras Quando as condições foram melhorando, né? Porque não são plantinhas tão baratas Tem as mais baratinhas Mas, assim As mais vistosas, né? São um pouco mais caras E eu pretendo trazer para o meu jardim Se Deus quiser Tá certo, gente? E também, né? Eu queria começar a cultivar Para ver se dava muito trabalho, né? A planta Se a planta desenvolve bem no jardim Né? Então, assim Essas duas primeiras foram testes, né? Para ver se eu ia me adaptar bem com a planta E como deu certo, né? Bora continuar aí Trazer mais algumas espécies aqui também Para o jardim Tá ok, gente? Então, é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Deixa aí o gostei, tá? Que isso me ajuda bastante Se inscreva no canal se não for inscrito Muitos beijos Estamos quase chegando aos 50 mil inscritos Gente, falta muito pouquinho, tá? Muito obrigado já antecipadamente E nos vemos no próximo vídeo Tchau! Tchau!